Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos para mais decoração, né? Essa semana aí cheia de decorações de bolo, eu espero que vocês estejam gostando aí da nossa maratona de dois bolos por dia, às 12 horas e às 18. Então vamos lá para esse de hoje. Esse bolo foi um bolo de 18 cm por 10 de altura, massa de chocolate, o recheio foi de amendoim. Esse bolo, vocês verem no título, leva o tema de dinossauro. Ficou um bolo, gente, espetacular. Uma cliente antiga e ela super elogiou. Ela até falou que os convidados lá perguntaram se até se o bolo era fake, porque gostaram muito, né? Ficaram muito satisfeitos aí. E eu fiquei também muito feliz aí com o retorno dela e a satisfação dos convidados, né, também. Então vamos lá, gente. Esse bolo, eu tingi ele com laranja, né, o glitter, o corante, né, o corante em gel, com laranja, tingi aí o meu chantininho. E agora eu peguei essa minha espátula, tá? Ela é a número 10, ela é da... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome. É da Bluestar, lembrei. É a espátula da Bluestar, número 10, tá? Essa sim tem como eu dizer o número, né, a numeração, porque ela tem a marca, né, ela é da Bluestar. Então ela é a número 10, tá bom? Então é isso, gente. Fiz esse trabalho com o pincel em cima, que eu sempre gosto de fazer, ou com o pincel ou com a espátula. E agora eu vou tingir, gente, esse bolo com laranja mais vivo, tá? Num bolo de inspiração. Era um laranja super vivo, super forte, bem bonito, sabe? Então eu resolvi fazer o laranja, assim, o laranja normal, ele já dá aquele brilho e tudo, mas não deixava ele com esse laranja tão aberto, sabe? Por isso que eu apliquei também o laranja neon, tá? Florescente. E aí sim, deu aquele tom que realmente eu queria. Tá bom? Aí, gente, embaixo eu utilizei o marrom. No bolo de inspiração tinha o marrom. Só que eu achei que o marrom ficou preto, assim, né? Não ficou aquele marrom que tava lá no bolo de inspiração. Então eu coloquei um verde, tá? Esse verde foi o verde menta. Então, assim, juntou as duas cores, né? Mesmo no bolo, eu percebi que ficou um verde meio amarronzado. Ficou um verde bem escuro, assim. Eu achei que ficou perfeito, tá bom? E não, assim, não atrapalhou em nada. Até porque o cliente, ele já tá ciente que, por mais que a gente tente fazer igual, vai ter um detalhezinho diferente, tudo. E mesmo não ficando tão marrom, né? Tão... Como tava no bolo de inspiração, eu achei que esse verde meio amarronzinho, assim, meio puxado pro marrom, ficou perfeito, tá? Eu achei que casou super bem, ficou maravilhoso, tá bom? Então, assim, a parte de decoração já tá feita, né? Agora a gente vai aplicando os toppers, né? E... E aí eu já tô aí aplicando, tá? Esse dinossauro na lateral, gente. É incrível. Eu acho lindo, né? A cauda de um lado, a cabeça do outro. Muito, muito legal. E esse casamento, gente, de bolo com o topper, né? É sensacional, acho lindo. E aí a gente só vai aplicando, tá, gente? Que o topper já tá prontinho, é só a gente aplicando mesmo. Esse topper, né? Eu fiz com a CMH sem papel. Ela é super parceira nossa, né? Parceira minha. E eu sempre faço meus trabalhos com ela. Super confio. Ela é top. E vou somente aplicando, gente. Esse bolo, esse topper, né? Esse bolo, né? Ele tem muitos detalhes, né? Esse topper tem muitos itens, né? Então, assim, deixa o bolo bem mais bonito, né? Eu achei, assim, incrível esse topper. Ficou muito legal. E é isso, tá? Então, eu já tô aí aplicando. Já convido vocês, né? Aproveitando aqui, enquanto eu tô terminando aí. Convidar vocês, gente, a se inscrever no canal. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Pra não perder nada. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Essa semana aí a gente tá postando dois vídeos por dia. Segue a gente lá no Instagram também. Tá? O link tá aqui na descrição. Participar também do nosso grupo lá no Facebook. Tá bom? Então, eu convido vocês aí pra participar também das nossas redes sociais, né? Então, é isso, gente. Olha quantos detalhes tem esse bolo, né? Esse topper. Ficou lindo, gente. Olha isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que inspirem vocês. Se gostaram, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.